Um avião monomotor caiu na cidade de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, no início da noite desta quarta-feira, 8 de fevereiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na aeronave. As quatro vítimas não tiveram ferimentos graves. O avião teria batido em um poste de energia elétrica antes de atingir o solo. Uma das asas da aeronave quebrou na batida e pegou fogo ao lado do avião. O acidente mobilizou várias guarnições do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, o acidente aconteceu na Avenida Caldas Júnior, no bairro Finap, por volta das 18 horas e 30 minutos. Os tripulantes do avião seriam moradores de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. O motivo da queda será investigado pelas autoridades aeronáuticas. Um grande susto para as quatro vítimas e para pessoas que passavam pelo local no momento do acidente. Olha só. Agora, agora, agora. O avião caiu aí. Meu Deus. Só Deus. Um grande susto para as quatro vítimas e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri